O drone parece ter nascido de uma costela do aeromodelo. A diferença é que os aviõezinhos eram, e ainda são, reproduções perfeitas de aeronaves grandes, mas só um hobby, incrível, mas apenas um brinquedo. O drone surgiu como brincadeira também, mas já virou coisa séria. A gente está caminhando para os drones tripulados, então atualmente já tem alguns protótipos voando no Brasil de drones tripulados. Lá fora você vê a quantidade de gente que tem, tem drone hoje em dia que já faz entrega de órgãos. Um hospital faz um pedido ali, com 90 segundos o drone já está voando, já vindo já entregar, sozinho ele já volta para a base, carrega a bateria e pronto o próximo. Hoje já tem os drones que já são usados para a agricultura, que é os agras, os drones para pulverização, e esse mercado só vai crescendo a chegar ao ponto onde vai carregar a pessoa. Serve tanto para a pessoa mexer com esse modelo de drone, que é o drone FPV, quanto o modelo de drone para fazer filmagem profissional e quanto os agrícolas também. Então você tem várias áreas que abrangem esse espaço, vai ter muito drone por aí no futuro, cruzando os céus aí, muito breve. Já tem muitos experimentos já em relação, a gente já está voando, já tem, só ainda não é comercial, mas vamos chegar lá. Quem já entendia de aparelhos de rádio controle e de eletrônica, saiu na frente. É o caso dessa oficina no setor Coimbra, em Goiânia, do Cristiano e do Alexandre. Eles já vendiam e consertavam carrinhos de controle remoto. E acrescentaram os aeromodelos. Para o drone, foi um pulo. 60% aí do cargo-chefe da empresa atualmente seria o drone. E foi o que conseguiu aí manter a empresa no negócio, né? Aqui em Goiânia a gente tinha cinco lojas anteriores a gente aí e todas fecharam. E assim, eu acredito, por não se adaptar ao mercado, foi por isso que elas fecharam. Os drones ganharam importância e prestígio quando substituíram com muitas vantagens os helicópteros nas filmagens. São escandalosamente mais baratos, podem voar alto ou baixo, entram em lugares apertados, fazem pouco barulho, não gastam gasolina e são facílimos de pilotar. Ou ele voa ou ele não voa. Se o drone decolar um metro de altura, você pode subir com ele a 200 metros que ele vai voar tranquilamente. Só que estragam, né? Como qualquer máquina. E alguém precisa consertar. E esse é o problema. Falta mão de obra qualificada. Tem que ter uma noção básica de eletrônica para começar e a gente ensina, porque não existe um curso técnico para dar para drone, especificamente para eletrônica de drone. Porque hoje lá na frente eu tenho uma fila para fazer manutenção de drones de pelo menos umas nove aeronaves aguardando a vez para poder entrar para fazer manutenção. Fora essas que a gente já tem bancada e as que estão aqui já autorizadas, aguardando peça para a chegada para poder fazer. Então, ou seja, se eu tivesse aí mais dois profissionais na área técnica, eu não teria uma fila lá na frente. E teria serviço para eles trabalharem durante o ano inteiro. O Pablo trabalha na oficina. Ele não brincava de carrinho quando criança. Brincava de montar e desmontar as maquininhas. Hoje é técnico de drone. Eu ingressei na parte de aeromodelo. E aí foi chegando novidades, né? Os drones. E como não tinha quem fizesse o serviço, a gente foi aprendendo. No começo foi na outra empresa, né? Eu já mexia com o plástico eletrônico e tal. E aí meu irmão me chamou e falou, olha, tem um drone aqui e tal, mexer, é legal de pilotar. E eu peguei um para desmontar. E nesse que eu peguei eu já achei interessante. A profissão é tão nova que nem nome tem ainda. Na verdade é assim, piloto de drone e técnico de drone. O trabalho cobra ciência, paciência, jeito para coisas minúsculas. Geralmente é preciso até usar um microscópio. Hoje os componentes são praticamente entre micros e nanos. Então para você poder enxergar o que você está fazendo, você precisa de um auxílio de um microscópio. Sem isso não tem jeito. Impossível. Componentes de milímetros. Então às vezes você está mexendo ali, alguém assoprar, caiu na mesa e esquece, não acha mais. Os irmãos Mikael e Maicon eram apenas técnicos, trabalhavam como empregados. Hoje eles têm o próprio negócio, a loja de drones e uma oficina de consertos. Melhor coisa. Quando você abre o seu próprio negócio, logicamente tem dificuldades. Mas é muito melhor para você trabalhar o seu lucro, o seu rendimento na empresa. Porque tudo depende de você. Então se você quiser ganhar dinheiro, vai depender de você. Chegar cedo, trabalhar, entregar o drone com o tempo. Porque o que julga muito para quem trabalha com drone é o tempo. Você tem drone, se o drone ficar parado uma semana, você está perdendo serviço, você está perdendo dinheiro. Então no nosso caso aqui, chegou o drone, é dois, três dias, o drone já está voando de volta na mão do cliente. Todos concordam que ter pelo menos noção de eletrônica ajuda muito. Uma pessoa que mexe com eletrônica, a pessoa arruma som de carro, por exemplo. Ela consegue ir devagarzinho migrando para a manutenção de drone. Se você pegar um técnico de televisão, o cara que conserta uma televisão, com dois a três meses mexendo num drone, ele consegue mexer num drone também. Não foge muito da eletrônica em geral, né? São os mesmos componentes. Quem tem facilidade com a eletrônica, se dá bem no mercado. Essa é uma área que falta muita peça. Ou não tem, ou não tem para vender. Então o jeito é inovar. Essa oficina aqui, por exemplo, comprou uma impressora 3D para fazer peças. Isso aqui é só um modelo. Fizeram uma mãozinha, fizeram aqui um suporte para celular. Mas já fizeram até um aeromodelo inteiro aqui. São feitos em várias etapas, mas fica grande. A gente vai emendando, vai fazendo várias peças. E esse é um exemplo. O mais interessante é fazer a peça que não encontra no mercado. Não acha para comprar uma peça. Às vezes não tem reposição, a gente vai e fabrica. Vimos a impressora na oficina dos irmãos Galvão. Construindo um baquinho, só um teste, para a gente ver como funciona. Mas eles fazem qualquer peça com ela. Até inventam alguma. Para proteger as hélices, porque tem alguns que não vêm quando você compra o usado. Então você coloca ele dessa forma aqui, guardando na case. Não fica solto, não fica agarrando quando você vai guardar lá dentro. E esse guarda, esse é tanto que se usa. Para não deixar bater no chão, para não ter risco de estragar. Se bater com força, não só estraga a peça. E não tem risco de estragar o drone. O drone certamente vai se transformar no que são hoje o computador pessoal e o celular. Uma ferramenta fundamental para trabalhar ou divertir. Hoje, cada esquina que você vira tem alguém que mexe com o celular. Drone daqui a um tempo vai ser a mesma coisa. Cada pessoa vai ter um dronezinho para um propósito pessoal. E vai ter que ter gente para atender essa demanda. O drone serve para muita coisa, como a gente viu. Inclusive como profissão para pilotos e mecânicos. Tem um futuro enorme pela frente. Mas nunca vai deixar de ser um brinquedinho muito interessante. Com a vantagem de que filma tudo o que vê com uma qualidade excepcional. Que chance a gente teria de, na ponta dos dedos, capturar imagens cinematográficas. Ver rios e cachoeiras com os olhos de passarinho. O privilégio de redescobrir nossa própria paisagem. O poder de voar sem sair do chão. Por enquanto. O poder de voar sem O poder de voar sem Herrida O poder de voar sem essa dificuldade. Por enquanto. Transcrição e Legendas Pedro Negri